Opa! Começou a pescaria, hein? Aí, Billy. Ô, Billy, você tá tirando com a vara de quem, hein, Billy? Ah, vai gozar com... Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Você sortou a frição, Billy? Ô, Arno, de quem que é essa varinha aí? Essa aqui é a do pescoço quebrado. Olha lá, olha o tamanho da prateada. Eita porra, garoto! Que que é isso, Cleve? Olha lá, olha lá! Ô, filho da peste! Traz ela pro Passacoa, rapaz! Agora você chega lá. Essa é a do Ismael. Traz ela pro Passacoa. Pegou, Arno? Não. Pegou, Arno, pegou. Agora peguei. Pegou, Arno? Agora tá no Passacoa. Pegou, Arno? Olha que prática, Cleve, olha que prática. Pegou, Arno? Ó, Vimari, quem pegou essa aqui? Cavara de quem você pegou, Billy? Pegou a do Cleve aí, rapaz. Vai tomar... As lojas do homem é benzida mesmo, viu? Vai tomar no goi. Ó, o Cleve deixou eu pegar essa aqui, porque se eu não pegasse uma hoje, assim, rapaz, ele ia falar assim, ó, Billy, eu ia desistir. Não ia vir mais, não. Pode fechar o vídeo? Não, não. Pera aí, só tem mais uma coisa aí. O Cleve fala assim, Billy, tira você que você tem a prática. Agora não vai subir lá em cima. Tem outra no Passacoa e tem uma assando, tá? Não, não, vocês podem tirar aí. Pode tirar aí. Eu vou mostrar a assada lá agora, porque tem uma no Passacoa, duas no Passacoa e uma na Negreira, né? Então, olha aqui, ó. Essa nós assou, ó, e tem duas no saco.